Quero que valorize o que você tem Você é um ser, você é alguém Tão importante para Deus Chega de ficar sofrendo com cheio Desse seu complexo interior Dizendo às vezes que não é ninguém Eu venho falar do valor que você tem Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você O Espírito Santo se mora em você Até com gemidos Inespleníveis Inespleníveis Aí você pode então perceber Que pra Ele é algo importante em você Por isso levante e cante Exante ao Senhor Você tem o valor Eu venho falar do valor que você tem Ele está em você Ele está em você O Espírito Santo se mora em você Até com gemidos Até com gemidos Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se mora em você Você tem o valor Você tem o valor O Espírito Santo se mora em você Você tem o valor O Espírito Santo se mora em você Você tem o valor